Na edição do Diário do Sul, desta quarta-feira, dia 22 de maio, destaca-se em Viena do Alentejo a homenagem a figuras públicas ligadas ao desporto. 112 desportistas que alcançaram feitos a nível nacional e internacional. Na época 2010-2011 e 2011-2012 foram homenageados na 7ª Gala do Desporto do Alentejo. Neste jornal também há notícia à Rede Europeia de Sítios da Paz, nascida em Avermonte, que promoveu, em Vascar e Trensim, duas reuniões com o objetivo de promover o desenvolvimento destes Sítios da Paz. Na capa, salienta-se ainda que o bufo real já escasseia nos céus do Alentejo, devido à destruição do seu habitat pela ação humana. Outro destaque é a assinatura do contrato de financiamento que hoje decorre na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da região Alentejo. Em Montemoro Novo, a fiscalização no âmbito do bem-estar é outra das chamadas à capa. Na Vidigara, salienta-se a entrega de compartilhação de medicamentos aos idosos pela autarquia. A nível internacional, o tornado em Oklahoma é também notícia com destaque para os dias agitados que se vivem em um dos estados dos Estados Unidos da América. Por fim, na rúbrica Vamos Fazer Contas, salientam-se as opiniões do especialista em economia monetária e financeira, Jorge Bravo, sobre a situação do país de hoje e no pós-troika. Estas e outras notícias podem ser lidas no Diário do Sul do dia 22 de maio, que se encontra à venda nas bancas do Alentejo, ou em e-pay para www.diariadosul.com.pt.